Fala galera do canal, galera da topografia, um videozinho rápido, aqui final de tarde sexta-feira curtindo um filminho aqui com a família, mas vou aproveitar aqui para atender a dúvida aqui do nosso amigo Adriano, ele quer gerar duas, dois meio fios a partir de third line, vou mostrar aqui dois métodos que ele pode estar fazendo para gerar esse meio fio a partir de uma amostra da topografia, tá bom galera? Então vamos lá, a primeira coisa aqui para ele poder já ver essa construção, eu vou subdividir aqui a view em duas views para que ele possa, para que a gente possa ter aqui a melhor visualização disso daqui já construindo em 3D, tá bom? Então vamos lá, dividir aqui em duas, daí uma a gente vai jogar aqui em 3D para poder visualizar melhor essa construção já em 3D para ver como é que vai ficar, vou aproximar aqui bem do trecho onde eu quero fazer essa amostragem, onde eu quero gerar esse meio fio, então o primeiro passo, vou gerar aqui a third line a partir dessa poliline aqui que seria esse alinhamento do meio fio, então vamos lá, third line, third line, create third line, selecionar ela aqui, assign elevation, eu vou criar essa third line from surface, vou selecionar esse cara aqui, vou inserir intermediários, tá? E aí essa daqui vai ser a primeira forma que eu vou gerar esse meio fio, essa aqui é a mais simples delas, que vai ser só a partir da ferramenta da third line, onde eu vou gerar aqui, por exemplo, sabendo que isso daqui é o espelho do meio fio, eu posso gerar um offset de 0.65, que é o meu meio fio tipo 1, para cá, com a diferença de elevação, então o grade, nesse caso aqui, esse meio fio tipo 1, ele tem um grade de 2% positivo, tá? Então eu já gerei esse aqui, aí eu vou pegar essa linha aqui agora, vou dar um enter para ele não repetir a seleção, né? os critérios da seleção anterior, eu vou fazer para ele aqui o offset da guia, que é 15 centímetros, esses 15 centímetros, ele vai ter uma distância de 0.01, para cá dessa vez, com um variabilidade, 0.15, e agora vou dar um enter, vou vir para cá, vou tirar a seleção, repetir o enter, vou dizer para ele, olha, venha para cá, mais 0.10 centímetros, que vai ser essa parte superior aqui do meio fio, e com o grade não, mas com a diferença de elevação de 0. Opa, 1, vou repetir o comando, dá um debate aqui, que eu não tenho certeza como eu fiz, ah não, está certo aqui, é de 1 centímetro, vou simplesmente, vou repetir o comando aqui, fruitline, fruitline offset, 10 centímetros, vou selecionar esse cara para cá, vou dizer para ele aqui, que varie 10 de 0 centímetros, ou seja, aqui com essas 3 linhas aqui, se eu olhar em 3D, eu já tenho o perfil, desse meio fio aqui ajustado, supor que eu ainda queira fazer aqui a parte de trás, que eu acho que eu tenho o intuito dele, então eu posso vir aqui, e trazer, essa, um offset também aqui, vai ficar bem completo, um offset de 0.01, para cá, com a variabilidade, com a variabilidade de, menos 0.15, negativo, beleza, olha lá, se você olhar aqui, o desenho em 3D, e fez exatamente, essa situação, selecionando aqui, e clicando aqui, pode ser tanto em uma, quanto a outra, vou criar aqui, meio, fio, 0.01, vou dar um ok, um ok, um ok novamente, ele vai fazer, para mim, esse modelo, tanto ali, quanto aqui, tá, e se eu pedir, para visualizar isso aqui, em object viewer, e, meio fio, está pronto, dentro dos critérios, que a gente queria, espelhando ali, o que seria, o espelho do meio fio, né, e criando aqui, as atividades, que a gente havia programado, tá bom, então, está aqui, meio fio, ajustado, tem que desabilitar, a visualização, desses pontos, mas, está aqui, dá para ver claramente, aqui, como é que ficou, a sobreposição, a outra forma, de fazer isso, é, a partir, da ferramenta grading, eu até prefiro, o uso da ferramenta grading, é, onde eu venho aqui, em grading, create grading tools, e, aqui, eu já tenho cadastrado, dois critérios, né, então, o h distância, para esse tipo de situação, eu venho aqui, altero o critério dele, é, por exemplo, posso colocar aqui, o 065, que é o meio fio, na distância, e o grade, aqui está como, agora tem a opção de grade, ou slope, esse aqui está para grade, com 0%, então, eu vou colocar aqui, com 2%, por que, é, o, a sobreposição da pista, e a entrada do, meio fio, vai seguir, essa mesma, essa mesma super elevação, da pista, aplico, ok, outro critério, que é, o, a altura, então, eu cadastrei aqui, um h altura, e esse aqui, eu vou variando ele, né, mas, eu posso aqui, também, já deixar pré-configurado, as alturas, de 0.15, e depois, eu posso, eu posso ajustar isso daqui, e a, o slope 0.01, para 1, então, aqui eu vou clicar nessa, nessa linha, ele vai dizer para mim, é, o que eu quero criar, esse grade, aqui, deixa eu criar um novo aqui, eu vou chamar aqui, um novo grupo, esse novo grupo, vai ser, o, meio fio, vou criar um volume base surface, que vai ser, também, pode ser aqui, esse mesmo, o, o, ok, ok, eu vou começar aqui, com o, h distância, então, esse h distância, eu vou clicar, nessa linha, e vou dizer para ele, impor, as assinaturas de elevações, em cima, dessa surface aqui, porque ele posso fazer, aquela mesma amostragem, inserindo pontos intermediários, assim como eu fiz, no anterior, continue grade, eu vou clicar, para cá, que é onde eu quero desenvolver, qual que vai ser a distância, então, a distância já está com 0.65, e o grade já com 2%, tá, então, foi o que eu programei, olha lá, como ele já vai construindo, e melhor, construindo aqui em 3D, agora, o que eu mudo, mudo para o h altura, e aqui, eu venho, clico para cá, yes, é 15 centímetros, a relative elevation, sim, a proporção de rampa, é 0.01 para 1, olha lá, ele já construiu a parede, agora, eu vou voltar aqui, para o h distância, e agora, já não vai ser mais o 65, mas eu não preciso reconfigurar, eu posso simplesmente, vir aqui, olha, e mudar o seguinte, h distância, seleciono aqui, yes, clico para cá, com a distância, 0.10, que foi o que eu usei, né, 0.10, qual que é o grade? O grade é 0, ele é nivelado, olha lá, ele construiu, aqui o meio fio, e agora, eu digo para ele, olha, agora volta, para o h, altura, esse h altura, vou selecionar aqui, yes, vou clicar, qual é a relative elevation? é menos 0,15, eu quero para baixo, e qual que é a proporção de rampa? 0,01 para 1, e pronto, o meio fio aqui, já ficou construído, em 3D, olha ele lá, aqui eu estou visualizando, a construção dele, em 3D, que deu mesmo, praticamente o mesmo resultado, ali da anterior, olha lá, do objeto viewer, e eu acho mais prático, e daí você vai construindo, não precisa ficar, você não acaba, não se perdendo, olha lá, o efeito é o mesmo, logicamente que, por ser uma amostragem, um terreno natural, eu peguei aqui, para fazer o teste, ela tem todos os defeitos espelhados, mas você consegue, reconstruir aqui, perfeitamente, o meio fio, com a única limitação, que você tem, essa distância, de 1 cm por metro, aqui, que é o mínimo, que ele te permite, fazer na vertical, tá bom? então Adriano, espero que te ajude, galera, espero que ajude, essa dica também, tá, aqui os dois, os dois resultados, duas formas, de fazer, um meio fio, a partir de Firt Line, no Civil 3D, tá bom? olha lá, então, as duas formas, chegam no mesmo resultado, tá bom? um abraço aí, e até o próximo vídeo, não esquece, deixa o like, gostou do vídeo, deixa o like aí, compartilha, que ajuda a gente, a gente chegar mais longe, tá bom? um abraço a todos. e aí, Obrigado.